Olá, seja bem-vindo de volta ao canal e para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beatriz e hoje eu estou trazendo para vocês mais uma gostosura fit, gente. A receita de hoje é uma receita de geleia de morango fit, gente. Ela fica tão, tão, tão gostosa que dá vontade de ficar comendo ela assim pura, assistindo o filme. Essa geleia eu fiz com morango, que é uma fruta mais fácil de encontrar, né? Mas você pode fazer com qualquer frutas vermelhas que você encontrar. Pode fazer com frutas vermelhas variadas, você pode fazer com amora, pode fazer com framboesa. Geralmente as pessoas encontram no supermercado aqueles pacotes de frutas vermelhas. Eu já fiz aqui em casa, já comprei aqui em casa e já fiz, deu muito certo também. Hoje eu fiz só com morango e ficou maravilhoso. Então se você já gostou da ideia dessa receita, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo. Então bora me acompanhar nessa receita? Para essa receita, gente, eu usei 400 gramas de morango, que é uma caixinha, e cortei ele nesses pedaços assim, ó, menores. Se os morangos estiverem pequenininhos, não precisa nem cortar, porque senão eles vão sumir. É bom que fica assim com os pedacinhos, né, de morango, eu gosto. Agora numa panela, sempre em fogo baixo, nós vamos colocar o morango. Vamos colocar suco de meio limão para ter maior durabilidade. E vamos colocar duas colheres de xilitol, ou outro adoçante de sua preferência. Aí nós vamos mexer um pouquinho para misturar os ingredientes. E depois a gente vai tampar e deixar aí até que os morangos, eles começam a soltar o líquido, né, um liquidozinho. Não precisa colocar água, tá, gente? Ele vai ficar no fogo cerca de 10 minutos, mais ou menos. Olha, já passou uns minutinhos, olha como é que ele já soltou bastante água. E vamos deixar mais um pouquinho. Gente, muito cuidado com a panela tampada. Quase que esburrou, eu cheguei na hora. Quando ele começar a ferver, fique atento, destampa a panela, tá bom, gente? Porque senão ele vai transbordar. Agora nós vamos acrescentar duas colheres de sopa de semente de chia. A chia que vai absorver um pouquinho dessa água, desse líquido, e vai dar um aspecto mais gelatinoso para a nossa geleia. Tchau. 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 Agora nós vamos esperar ele esfriar um pouquinho, ou se você quiser colocar na geladeira também, para esfriar mais rápido, e ela já vai estar prontinha para ser servida. Gente, olha essa textura. Nossa, essa geleia fica muito gostosa, gente. Vocês têm que fazer, porque ela fica maravilhosa mesmo. Tchau. 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 E aí, gente, curtiram a receitinha? Gente, pode fazer que vocês não vão se arrepender. Fica muito, muito, muito gostosa. Eu amo geleia de morango. O nó fica boa demais. Gente, o interessante é que a chia é que vai dar o toque final nessa geleia, porque além de ficar com esse aspecto mais gelatinoso, ela é muito rica em proteínas, fibras, gorduras boas. Então, ela é excelente para usar nessa receita. Então, se você ainda não deixou o seu like, já deixe o seu like, já se inscreva no canal, que eu te aguardo aqui no próximo vídeo, hein? Tchau. 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 Tchau.